Eu sou professora porque ele foi meu professor. Ele faz o símbolo para ajudar a gente. Eu só vi o meu pai no final de semana, mas esse final de semana valia a pena. O que me parece que eu mais gosto é o pacador. Meu pai é alegria. Eu penso no meu pai, eu penso em alegria. Que ele é um pai muito legal e que eu não desejaria ter outro pai. Meu pai, ele é muito amigo, apesar de ser pai, ele consegue ter o meu papel. Incrível. Meu pai é incrível. Eu queria agradecer de ter dado tantas coisas boas dele. Ele é a pessoa mais fantástica que existe. Se eu fosse para criar o fériau do meu pai, ele é um super bom dia. Meu pai é um super joelho. Meu pai é o super joelho. Feliz Anoção! Feliz Anoção! Feliz Anoção! Feliz Anoção!